Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A previsão de crescimento do PIB no quarto trimestre deste ano é de 2%. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, após um encontro com investidores em São Paulo. O ministro da Fazenda conversou com os jornalistas em um hotel em São Paulo logo depois de participar de mais um encontro com investidores. Henrique Meireles falou sobre as projeções para o PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. O ministro afirmou que será feita uma revisão na previsão de crescimento do PIB no último trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016, o que deve refletir na perspectiva de crescimento da economia para este ano. Teremos um crescimento positivo este ano e que chegaremos ao final do ano com um crescimento na margem, isto é, comparando o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, acima de 2%. Henrique Meireles comentou também a queda dos juros para o pagamento rotativo do cartão de crédito. Para o ministro, uma situação já esperada como resultado de medidas adotadas pela equipe econômica ainda no ano passado, algo que, aliado à queda da inflação, estimula o aumento do consumo por parte da população. A inflação caída numa taxa como está, ela permite, de fato, que em relação ao previsto haja uma compra maior por parte dos consumidores. Portanto, na margem, mas tudo isso é um efeito relevante. Henrique Meireles finalizou dizendo que, para manter esse ritmo e a confiança do mercado, é preciso aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. É muito importante uma aprovação mais cedo, o mais cedo possível, por causa da formação de expectativa da economia. Isso sim. Exatamente para que a recuperação da economia continue, etc. Eu tenho levado esta mensagem. Quer dizer, não é uma questão de que, se não for aprovada na primeira semana de julho, se for aprovada em agosto, tem uma mudança dramática. Não, mas é bom que seja aprovada o mais rápido possível. Não é uma coisa que pode se esperar em um período indeterminado. E a reforma trabalhista citada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E pode ser votada ainda hoje o parecer sobre essa reforma. A repórter Thaisa Dias traz os detalhes para a gente. A primeira fase da sessão para votar a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, foi para a leitura de votos em separado ao parecer da proposta, apresentado na última semana. O relator, senador Romero Juca, manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O segundo momento da reunião será a fase de debates, com 10 minutos para cada senador. Só depois disso, o projeto será votado pelos integrantes da comissão. A CCJ analisa a constitucionalidade da proposta e a última comissão antes do projeto ser analisado no plenário do Senado, onde deve ter ao menos 41 votos para aprovação. A proposta de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento de férias em até três vezes ao ano, regras para o trabalho realizado em casa, o aumento da multa ao empregador que não registra o empregado e ainda o fim da contribuição sindical obrigatória. De Brasília, Thaisa Dias. E nesta tarde, durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprecia a proposta da modernização das leis trabalhistas, o líder do governo na casa, senador Romero Juca, leu uma carta enviada pelo presidente Michel Temer. No documento, Temer afirma que o projeto é determinante para a retomada da geração de emprego no país. Ainda no texto, o presidente diz que durante a tramitação na Câmara dos Deputados, a proposta foi melhorada e que também no Senado foram muitos os encontros para debater o tema. O presidente reafirmou ainda que os pontos apresentados pelos senadores como necessários para os ajustes serão assumidos pelo governo. Michel Temer encerra com a afirmação de que o entendimento é fundamental para melhorar a vida de milhões de pessoas e que sempre está aberto ao diálogo tão necessário para o fortalecimento da democracia no Brasil. Lições sobre a defesa do consumidor a um clique de distância. Qualquer pessoa pode fazer pela internet e de graça os cursos que são oferecidos pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Para o segundo semestre estão previstos nove cursos e todos contam com certificação pela Universidade de Brasília. Por conta própria, Valdelis resolveu fazer dois cursos na Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Ela conta que não teve dificuldades em fazer os cursos oferecidos pela internet. Recebeu diploma e, o mais importante, agora sabe o que fazer se tiver algum problema. Agora eu sei aonde eu posso procurar, aonde eu posso reclamar, qual órgão que eu posso me dirigir em cada problema que eu passar, né? De acordo com oferta e publicidade, com plano de saúde também. Qualquer pessoa pode seguir o exemplo da Valdelis e fazer os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Para isso, basta apenas de um computador com internet. Os cursos são na modalidade de ensino à distância, de graça e com certificação pela Universidade de Brasília. Para o segundo semestre, vão ser oferecidos pelo menos nove cursos. A página para fazer os cursos é a defesadoconsumidor.gov.br barra Escola Nacional. Entre as opções, tem curso de introdução à defesa do consumidor, educação financeira e princípios e direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor. As inscrições para as primeiras ofertas do segundo semestre começam em 18 de julho. Desde 2007, quando foi criada, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor ofereceu 104 cursos presenciais e mais de 5 mil à distância. Mais de 23 mil pessoas passaram pelas aulas. Disseminamos o conhecimento em geral do direito do consumidor para toda a população para evitar conflitos. Quanto mais o consumidor conhece os seus direitos, maior a harmonização do mercado de consumo. O pente fino nos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez agora é lei. O governo federal publicou nesta terça-feira as regras da revisão dos benefícios que, até o momento, estavam ocorrendo amparadas em medidas provisórias. Desde o ano passado, o pente fino gerou mais de 2 bilhões de reais em economia para o Fundo da Previdência Social. Em todo o país, os peritos revisaram 126 mil benefícios de auxílio-doença e desses, 81% foram cancelados. A lei ainda fixa em 60 reais o valor pago aos peritos médicos do INSS por atendimento. As perícias deste pente fino estão sendo realizadas fora do horário de trabalho dos médicos. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal